Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Assista este vídeo até o final, sem perder nenhum segundo. Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Você vai abrir o seu aplicador Google Chrome e vai deixar essa página desse jeito aqui. Para isso, você vai clicar nesses três pontinhos, capa superior à direita, dá um pinto em cima. Você vai clicar aqui, nova janela anônima. Eu não preciso, porque ele já está desse jeito aqui, nova janela anônima. Na barra do navegador, você vai digitar bem assim, recuperar a conta do Google. Está vendo aqui? Dá um clique e logo depois aqui em recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Vou deixar o link na descrição. Dá um clique aqui em cima e aqui você vai descer nessa opção, esqueceu a senha? Aí vai clicar nesse link aqui, recuperar sua conta do Google ou Gmail. Dá um clique aqui e aqui nessa página você vai colocar o e-mail que você quer recuperar. Antes de pular para a próxima etapa, se você não conseguir ir com esse método que eu vou estar demonstrando aqui para você, e você também quer ajudar o canal, clique no botão valeu, faça a sua contribuição, deixe em comentário com a sua dúvida. Após você inserir o seu e-mail ou número de telefone, você vai clicar aqui em próximo. E aqui pede para eu digitar a minha senha, mas eu não lembro. Então, eu vou clicar aqui em tentar de outro jeito. Aqui nessa opção, para mim, apareceu desse jeito. Confirma o seu telefone. Então, eu vou ter que inserir o telefone aqui. Só que aqui você tem que confirmar o seu telefone com BDD-100 ou 0. Se você não tiver esse número, nem adianta colocar. Você vai receber um código dele. Nesse caso, eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo aqui, com outro método para que você possa recuperar sua conta também. Já aproveite e deixe o seu like e se inscreva no canal também. Então, após eu clicar aqui, provavelmente vai chegar um código no meu número. Por isso que eu tenho que ter acesso. Vou clicar aqui em próximo. Chegou esse número aqui que eu vou estar olhando em meu aparelho. Aí você vai clicar no número a qual você recebeu essa notificação. Sim, fui eu. E o Google não se contenta, né? E manda mais uma opção de recebimento de código nesse e-mail. Portanto, se você tem duas opções inseridas, você tem que ter acesso às duas opções. No meu caso, é um e-mail e um número. Então, eu vou clicar aqui em cima do e-mail. E aqui agora eu vou ter que ir no e-mail para pegar um código e inserir aqui. Após você ter inserido o código, você vai clicar em próximo. E agora você vai poder atualizar a sua senha. Então, eu vou clicar aqui em atualizar. E aqui nesse momento eu posso criar uma senha e confirmar aqui embaixo. E aqui vai a dica de ouro para você não errar a sua senha. Você marca esse quadradinho aqui embaixo, tá vendo? A sua senha aqui vai ficar visível. Aí você vai selecionar ela. Vai copiar. E vai colar aqui embaixo. Depois você vai desmarcar aí. E fazendo isso, pode ter certeza que a sua senha vai ser validada. Não vai correr o risco de errar. Aqui eles pedem que eu salve a senha. Eu não gosto de fazer isso. Então, eu vou clicar aqui em pular. Eu vou só clicar aqui em continuar. O canal sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou, deixe o like. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber sempre vídeos semelhantes a esse. E até o próximo vídeo. Fui.